Um belo dia você me disse adeus, dizendo não te amo mais, Foi-se embora, deixando a saudade no meu coração. Quantos anos passaram e sem resposta, e sua voz nem ouvia, Foram quase seis anos em dia. Um belo dia você me liga e diz que está com saudade, de passando seis anos. Eu confesso que seria pra sempre ficar contigo, Saíamos planejando em cada motel de fortaleza, Esse novo amor e ela mais uma vez, me desprezou, Com suas simples palavras não dá certo. Por que você brinca com meu coração? Quantas vezes eu tentei te esquecer, Eu tentei te esquecer. Eu tentei te esquecer. Eu tentei te esquecer. Aplicandoinhehas graças, E até a próxima próxima repercussão, Eu tenho bakery pra lá, E até a próxima pergunta, E até a próxima pergunta, Obrigado.